Olá, minhas amigas e amigos! Estou aqui para fazer a previsão semanal. Semana que vai do dia 15 ao dia 21 de maio de 2022. A previsão para todos os signos. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão. No final do vídeo temos a carta da semana, então confira também. E lembrando vocês que agora estamos no Instagram, tá? Com o mesmo nome do canal e vamos ter vídeos lá de tiragem de montinhos, tá? Então confira também, ok? Vamos começar com a energia que vai reger a semana. Energia de espiritualidade, tá? Alguns podem estar se sentindo até um pouco mais tristes, um pouco mais introspectivos, mas a semana vai ser de espiritualidade. Você precisa se apegar ao seu lado espiritual. independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, do que você acredita, se conecte, se apegue com aquilo que te faz, que te traz uma conexão com o espiritual, tá? Seja uma oração, seja acender uma vela para o seu anjo da guarda, seja, enfim, fazer um banho, fazer uma simpatia, aquilo que te conecta com o seu espiritual. Faça, tenha uma conexão espiritual nessa semana que vai ser bem importante, ok? E agora vamos para a Ares. Como será a semana dos arianos? O dia 15 é o dia 21 de maio. Então vamos lá. Tem novidade chegando para vocês, arianos? Principalmente para os homens, tá? Principalmente para os homens de Ares vão chegar coisas novas. Novas possibilidades, um crescimento muito grande, tá? Vai chegar um crescimento bom para vocês. Porém, tome cuidado para vocês não se iludirem. Cuidado para não caírem em golpes e armadilhas, tá? Muitos aqui vão ter um crescimento no trabalho, vão ter um crescimento de amor, vão ter um crescimento na vida pessoal. Cada um com o seu crescimento. Mas tome cuidado, tá? Aquilo que te oferecer é muito vantajoso, aquilo que te oferecer é muito lucrativo. Fique desconfiado, fique desconfiada. Se não é um golpe, se não é uma armadilha. Principalmente os homens de Ares, tá? Desconfie de todas as propostas que chegarem para vocês. Porque tem uma energia de golpe e de armadilha rondando vocês. Então, evite ao máximo cair em golpes, cair em armadilha. Seja esperto, seja rápido, seja ágil e desconfie de tudo aquilo que for proposto para vocês. Ok, arianos? E vamos para touro. Como será a semana dos taurinos? Do dia 15 e do dia 21 de maio. Recado para as mulheres. Os estudos, os trabalhos de vocês. Vocês vão ter que enfrentar dificuldades, tá? Vocês vão ter que enfrentar dificuldades ou na parte de estudos. Para quem está estudando sobre alguma coisa, está fazendo algum tipo de curso, faculdade ou afins, tá? Então, vocês podem estar passando por uma dificuldade nesses estudos. Ou dificuldade relacionada a alguém desses estudos. Ou vocês podem estar passando por uma dificuldade no trabalho de vocês, tá? Aqueles que não estão estudando, mas que estão trabalhando. Cuidado com as dificuldades que vocês podem passar no trabalho de vocês. Pode vir aí um desafio. Pode vir aí uma chateação. Pode vir aí uma notícia meio ruim no seu trabalho. E que você vai falar assim, Poxa, e agora? Como que eu vou passar por esse desafio? Poxa, como que eu vou passar agora por esse problema no meu trabalho, tá? Vocês vão conseguir vencer, vão ser problemas passageiros, problemas que vocês vão vencer logo, tá? Mas cuidado que vão vir problemas, vão vir coisas aí para serem resolvidas no trabalho de vocês. Para quem está estudando, pode ser nos estudos, mas para quem está trabalhando, provavelmente seja de trabalho. Então, tome cuidado com os colegas, com os amigos do seu trabalho. Cuidado com aquilo que você faz no seu trabalho, porque vocês podem passar por dificuldades nesta semana. Ok, tauritos? E vamos para gêmeos. Como será a semana dos geminianos? No dia 15 é o dia 21 de maio. Notícias chegando para vocês. Notícias de prosperidade, notícias boas, notícias... Os amigos vão trazer notícias boas, notícias de alegria, notícias de prosperidade. É uma semana que os amigos vão estar muito presentes na vida de vocês. Então, pode ter amigos chamando para casamento, amigos fazendo convite para aniversário, fazendo convite para sair à noite, convite para ir jantar fora. Enfim, todos os tipos de convite aí vocês podem receber nesta semana, tá? Ou até amigos vindo dar uma notícia para vocês, notícias de gravidez, notícias de casamento, notícias de noivados, enfim. Cada um com a sua realidade, tá? Mas os amigos vão vir trazendo boas notícias, vão trazer alegrias. Vocês vão ter uma alegria que esses amigos trazem, uma felicidade com essa mensagem que os seus amigos vão te trazer. Então, aproveite que vem notícia boa, vem alegria, vem felicidade e vem uma semana recheada de presença dos amigos. Os amigos com vocês, tá? Ok, geminianos? Então, aproveitem. Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será a semana dos cancerianos? O dia 15 é o dia 21 de maio. Recado principalmente para as mulheres. Cuidado com a falsidade. Cuidado com pessoas invejosas. A espiritualidade vai tirar muita gente ruim do caminho de vocês, tá? É uma semana que vocês devem tomar cuidado, principalmente as mulheres de câncer, com os amigos. Cuidado com a falsidade. Cuidado com aquele que te chama de amigo, com aquela que te chama de amiga, tá? Muitas vezes a pessoa é falsa, a pessoa é invejosa, a pessoa é dissimulada, a pessoa coloca negatividade na vida de vocês, coloca olho grande, coloca energias bem ruins e vocês não percebem, tá? Então, essa semana a espiritualidade vai fazer uma limpeza, vai tirar essas pessoas provavelmente dos seus caminhos. Então, se algum falso amigo, se alguma falsa amiga se distanciar, sair da vida de vocês, não fique chateado, não fique chateada. É espiritualidade tirando, é espiritualidade limpando os caminhos de vocês, tirando pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas dissimuladas, pessoas que não merecem estar ao lado de vocês. Então, se algum falso amigo, se alguma falsa amiga se afastar, não fique triste, porque é espiritualidade trabalhando ao seu favor, ok, cancerianos? E vamos para leão, como será a semana dos leoninos, do dia 15 ao dia 21 de maio? O amor para vocês, leoninos, vamos ver? O amor ficando mais forte, ficando mais firme, ficando bonito? O amor vem aí bonito para vocês, vem um amor feliz, um amor... Então, vem o amor ficando bonito, ficando firme, ficando sólido, ficando com raízes na vida de vocês. Se você está conhecendo, se você está começando um relacionamento, provavelmente seja um relacionamento que vai dar certo, um relacionamento que vai criar raízes, que vai ficar firme, que vai ficar sólido na vida de vocês, tá? Se você já tem um relacionamento na sua vida, chegou um momento de estabilidade, de segurança, de firmeza, de alegrias nesse relacionamento. Então, aproveite e tenha um relacionamento feliz e alegre aí na semana de vocês. Ok, leoninos? E vamos para a Virgem, como será a Semana dos Virginianos, do dia 15 ao dia 21 de maio? Vamos ver. Uma semana de equilíbrio para vocês, uma semana de boa sorte, uma semana de notícias boas chegando para vocês. Vão chegar notícias boas, notícias de boa sorte, notícias felizes, notícias alegres. Chegam notícias aí que vocês tenham um equilíbrio, notícias boas, notícias aí que vocês estão mais equilibrados, notícias que vocês estão com boa sorte, tá? Então, é uma semana que vocês estão mais sortudos, mais sortudas para alguma coisa. Um equilíbrio muito grande, um equilíbrio emocional, financeiro, pessoal, equilíbrio de forma geral na vida de vocês, tá? Então, aproveite que é uma semana de equilíbrio, que é uma semana de alegria, que é uma semana feliz, que é uma semana de bom astral para vocês. Aproveitem a semana de vocês, ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para a Libra, como será a Semana dos Librianos, do dia 15 ao dia 21 de maio. Vamos ver, caminhos abertos para vocês, Librianos, principalmente para o amor, os caminhos de amor estão abertos. Vocês podem sim estar enxergando alguma dificuldade no relacionamento de vocês ou para conseguir um relacionamento, tá? Para quem já tem um relacionamento, vocês podem estar enxergando dificuldade nesse relacionamento, algum obstáculo, algum bloqueio, alguma questão assim. Para quem está solteiro ou solteira, vocês podem estar enxergando dificuldade para chegar um novo amor na vida de vocês. Então, façam uma oração, façam uma conexão espiritual, se conecte com a sua espiritual, peça para que essas energias, para que essas dificuldades, para que essas questões que estão aí atrapalhando o relacionamento de vocês, que elas sejam tiradas, que elas saiam da vida de vocês, para que vocês consigam ter um amor bonito, um amor feliz, um amor alegre. É uma semana de caminhos abertos no amor. Então, vocês têm possibilidade aí, quem está solteiro ou solteira, de conhecer uma nova pessoa, de começar um relacionamento. Para quem já está num relacionamento, é uma semana de novas oportunidades, novos caminhos a serem percorridos pelo casal. Então, aproveite, traça novos caminhos, peça ajuda espiritual, que venha um amor bonito, um amor legal aí para vocês. Ok, Librianos? E vamos para Escorpião. Como será a Semana dos Escorpianos? O dia 15 é o dia 21 de maio. Vamos ver. Cuidado com a falsidade. Cuidado com ciúmes no relacionamento de vocês. Cuidado com ciúmes no trabalho de vocês, tá? É uma semana que vocês devem tomar cuidado com falsos amigos, com amigos invejosos, pessoas invejosas, pessoas dissimuladas, pessoas aí que podem atrapalhar a vida de vocês. Pessoas aí, sabe, que podem manipular, colocar uma negatividade, ter um olho grande em cima das coisas de vocês, tá? Então, tome cuidado. É uma semana que vocês têm aí uma parceria chegando para vocês. Pode ser uma parceria de amor, tá? Pode ser uma parceria de trabalho, principalmente quem está em busca de parcerias de trabalho. Essas parcerias podem chegar na vida de vocês, mas podem causar inveja, pode causar ciúmes nas pessoas, nos seus colegas de trabalho, naqueles que você considera amigos de trabalho, tá? Então, tome cuidado. Muitas vezes uma promoção, muitas vezes uma nova parceria no trabalho. Isso pode despertar inveja, pode despertar olho gordo. Então, fique atento, fique atenta para que vocês não passem aí por nenhum tipo de dificuldade. Ó, quem é escorpião? E vamos para sagitário. Como será a semana dos sagitarianos? Dia 15 ao dia 21 de maio. Vem uma limpeza espiritual para vocês, para vir dinheiro, para vir prosperidade, para vir justiça, tá? Tem dinheiro, tem prosperidade, tem justiça, tem coisas boas para chegar na vida de vocês, porém, vocês precisam fazer uma limpeza, tá? Limpe aí o seu coração, a sua mente, limpe as suas coisas, tá? Não só poeira, tá? Não é só sujeira, mas limpe as suas coisas. Às vezes tem objetos na sua casa, às vezes tem questões aí que estão muito paradas, coisas que você ganhou de pessoas que queriam mal de vocês. Então, faça uma limpeza, aquilo que você não usa mais, aquilo que já não te serve mais, faça uma doação, faça uma venda, sabe? Se livre dessas energias para que o dinheiro chegue na vida de vocês, para que chegue dinheiro, para que chegue prosperidade, para que chegue fartura, para que chegue abundância na vida de vocês, que é justo, é justo chegar dinheiro, é justo chegar prosperidade, é justo chegar abundância na vida de vocês, mas primeiro precisa ser feita uma limpeza. Então, faça essa limpeza, essa limpeza espiritual, limpeza de sentimentos, limpeza de modo geral, que o dinheiro vai chegar para vocês nessa semana. Ok, Sagitarianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será a Semana dos Capricornianos? Dia 15 ao dia 21 de maio. Vamos ver? Cuidado com inveja, cuidado com pessoas invejosas que já fizeram parte do passado de vocês, principalmente no trabalho, tá? Muitas vezes você acha que aquela pessoa que já trabalhou com você, aquela pessoa que já dividiu alguma questão de trabalho com você, é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, é uma pessoa amiga, é uma pessoa companheira e muitas vezes não é, tá? É uma pessoa falsa, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa que coloca olho grande no trabalho de vocês, é uma pessoa que coloca negatividade, coloca inveja, coloca um monte de questões aí para vocês, tá? Então, tome cuidado, cuidado com essas pessoas, cuidado com esses falsos amigos, com essas falsas amigas. Muitas vezes são pessoas invejosas, pessoas dissimuladas, pessoas manipuladoras, pessoas ruins, tá? E que querem muitas vezes prejudicar vocês. Então, fique atento, fique atenta com aqueles que te chamam de amigo, aqueles que te chamam de amiga, porque nem todos são seus amigos, nem todos são suas amigas, então preste bastante atenção no seu ambiente de trabalho. Ok, Capricornianos? E vamos para Aquário, como será a Semana dos Aquarianos? No dia 15 é o dia 21 de maio. Vamos ver, vocês estão sonhando, vocês estão iludidos, e isso pode causar dificuldade na vida de vocês, tá? Muitos Aquarianos aqui estão iludidos, estão enganados em questão de amor, em questão de relacionamento, tá? Então, vocês podem estar passando aí por um período que vocês estão fantasiando, o que vocês estão criando, o que vocês estão tirando os pés do chão para criar uma situação de amor na vida de vocês, e que muitas vezes pode não ser real, tá? E isso pode causar sentimentos, pode causar situações, pode causar questões aí na vida de vocês que não são tão legais. Isso pode trazer dificuldade para a vida de vocês. Então, se você está solteiro, se você está solteira, não a fantasia que vai chegar a pessoa perfeita ou que você vai ter aquele relacionamento de volta na sua vida. Se você já tem um relacionamento, não fique fantasiando que o relacionamento daqui para frente vai ser perfeito, que a pessoa vai mudar, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Então, mantenha os pés no chão, né? Foque com os pés no chão para que vocês mantenham a realidade e não passe por nenhum tipo de dificuldade. Ok, Aquarianos? E vamos para Peixes. Como será a Semana dos Piscianos? O dia 15 é o dia 21 de maio. Vamos ver, já saiu duas cartas para vocês. Vem colheita, uma colheita que vocês vão fazer, que vai trazer alívio, que vai trazer o fim do sofrimento, que vai trazer felicidade e vitória na vida de vocês. Vocês vão fazer uma colheita, tá? Vocês vão colher alguma questão na vida de vocês e é uma vitória que vocês vão colher, porque é uma questão que causava dor, é uma questão que causava sofrimento, é uma questão que estava causando aí energias um pouco pesadas, causava dor, sofrimento, causava aí uma energia bem pesada. Então, vocês vão ter um alívio, vocês vão ter uma vitória, vocês vão ter um fim do sofrimento, vem felicidade na semana de vocês. Então, de algum jeito, vocês vão colher felicidade, vocês vão colher alívio, vocês vão colher fim do sofrimento e vocês vão colher vitórias na vida de vocês. Então, aproveitem, ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos para a nossa carta da semana. Então, vamos para a nossa carta da semana. A semana que vai do dia 15 ao dia 21 de maio de 2022. Você que tem uma pergunta, você que quer saber algo específico para a sua semana, escolha qual carta vai chamar mais a sua atenção. Carta de número 1, carta de número 2 ou a carta de número 3. Se precisar, pause o vídeo, escolha com calma, escolha qual das cartas vai trazer uma mensagem para vocês. Carta de número 1, carta de número 2 ou a carta de número 3, ok? Então, vamos começar com quem escolheu a carta de número 1. Quem escolheu a carta de número 1, escolheu a carta do machado. A liberdade tem um limite. Este limite serve para cada pessoa em todas as ações de sua vida. Para haver sucesso nas realizações, é necessário o uso da razão, do equilíbrio e da responsabilidade. O dizer não, muitas vezes, é fundamental para a felicidade. Então, uma carta aqui que fala para você também saber dizer o não, tá? O não, muitas vezes, é mais fundamental e mais importante do que o sim na vida de vocês, ok? Vamos para quem escolheu a carta de número 2. Quem escolheu a carta de número 2? Escolheu a carta da estrela. A estrela é a luz na escuridão, a esperança, a proteção para o caminho a percorrer. Tenha coragem, otimismo e perseverança em seus objetivos. Deles depende o resultado do seu sucesso. A felicidade está em suas mãos. Então, aqui uma carta positiva que diz que a felicidade está somente nas suas mãos. Você é responsável pela sua felicidade. Então, faça aí a sua própria felicidade, ok? E vamos para quem escolheu a carta de número 3. Quem escolheu a carta de número 3, escolheu a carta do punhal. Contém a sua impulsividade. Tudo tem seu tempo. Observe a natureza. A prudência, a razão e o equilíbrio levam a decisões corretas e ao sucesso. Então, uma carta aqui que diz que tudo tem o seu tempo. Muitas vezes não adianta você se desesperar, você querer tudo para ontem. Cada coisa tem o seu tempo de acontecer, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus.